Olá pessoal, professor Edvaldo mais uma vez na área correção do exercício de revisão de física 1. Temos aqui a primeira questão, preencher o cabeçalho. Gente, esse cabeçalho dá muita dor de cabeça. Mas os alunos têm dificuldade até em responder corretamente um cabeçalho. São muitos que respondem errado. Acabem com isso, aprendam a seguir as boas instruções, sigam corretamente. Então tem que responder de acordo com o que realmente está perguntado. Escreva o nome da escola. Está orientado para escrever o nome da escola, então deve escrever o nome da escola. Pode ser apenas o primeiro nome, escola maquinista, não tem problema. 2. Escreva o seu nome e sobrenome. 3. Escreva o nome da sua turma com número e letra. Então tem que responder completamente esse cabeçalho. Isso é muito importante para identificar você. A primeira questão do assunto. Um avião emparelha com outro em pleno voo para abastecimento. Pode-se afirmar que os aviões estão em repouso? O repouso pode-se afirmar? Ora, o repouso e o movimento são conceitos relativos. Então depende. Tudo neste mundo está em movimento e tudo está em repouso. O repouso e o movimento dependem do referencial. Então a alternativa A. Não. Então não se pode afirmar que eles estão em repouso. Isso aqui é falso. Pode-se afirmar que eles estão em repouso. Vai depender da justificativa. Não. Pois eles estão se movimentando. Essa justificativa está errada. Letra B. Sim. Pois eles estão parados no ar. Essa justificativa está também errada. Eles não estão parados no ar. Não estão. Letra C. Não. Pois ele teria que estar no chão. Falso. Para estar em repouso o movimento. Não precisa estar em algum lugar. Letra D de dados. Sim. Pois os aviões não se distanciam um do outro. Essa é a alternativa correta. Quando não há distanciamento, aquele outro objeto serve de referencial. Eu posso afirmar que os aviões estão em repouso. Uma vez que um não se distancia do outro. Então, uma em relação ao outro, não estão se movimentando. Pois não estão se distanciando. Alternativa D de dados. E a letra E. Não. Pois eles estão voando. Então, a alternativa correta aqui é decidida pela justificativa correta. Plausível. Segunda questão. Um carro sai de Palmares às 7 horas e chega em Recife, 120 quilômetros, às 9. A velocidade média desenvolvida pelo carro é B. Ora, a velocidade média é a distância dividida pelo tempo. Delta S por delta T. A distância é 120. O tempo gasto. Saiu às 7, chegou às 9, gastou 2 horas. 120 dividido por 2. 60 quilômetros por hora. Letra B de bola. Letra B de bola. Terceira questão. O ponto material sai da posição 30 metros para a posição 62 metros. Sua variação de espaço vale, ora, de 30 para 32, para 62, só subtrair. 62 menos 30, resultado 32. Letra D de idade. Simplesinho, não é? Quarta questão. Com uma velocidade média de 80 quilômetros por hora, que distância um carro percorre em 5 horas? Ora, 80 quilômetros por hora quer dizer 80 quilômetros a cada hora. Cada hora. Como são 5 horas, 5 vezes 80, 400 quilômetros é o que percorreu. Pois ele percorre 80 quilômetros a cada hora. 5 vezes 8, 40, 400 quilômetros percorrido. Letra D de idade. E por último, a gente continua, vou terminar a quinta questão, na continuidade desse vídeo. Ok? Então, vamos continuar. Tchau. Tchau. Tchau.